Que calor é esse, gente? Só passando uma água na cara para refrescar desse solzão. É o que faz este macaco-aranha, enquanto espera ansioso pela hora do picolé. Eles são feitos pela equipe do zoológico e distribuídos para os animais todos os dias de calor intenso como hoje. Aqui na minha mão tem tudo o que eles querem nessa época do ano. Um picolé saboroso, cheio de frutas e olha a apresentação desse picolé. A gente tira do copinho por segurança dos animais, porque eles não podem ter isso, né? Mas olha só, aqui tem uva, tem maracujá, esse vermelhinho aqui também é melancia, laranja e tem até uma maçãzinha aqui no meio. Com água, Ju? Não, aqui é água de coco, tudo para deixar os animais mais refrescados desse calor todo que tem feito aqui no nosso estado, né? E também para nutrir. Vamos lá entregar? A gente mantém uma distância segura para a gente e para eles, respeitando o espaço que eles têm aqui no zoológico. Mas a gente entrega, né? É hora de acabar com o calor, viu, amigão? Ó, tem que jogar do ladinho, gente. Ó que beleza! Enquanto os primatas recebem os picolés, o biguá mergulha de cabeça, não só em busca de comida, mas também de se refrescar. E passa a maior parte do tempo dentro do lago, como os gansos e o cisne negro, que parece dançar de alegria por ter um lago fresquinho para chamar de seu. Mas se os macacos, para se refrescarem, ganham um picolé de fruta com água de coco, como é que os felinos fazem para poder suportar esse calor? A Estela é veterinária aqui e ela vai levar para eles lá agora um picolé de proteína. Isso aqui, ó, é sangue, só que é o seguinte, é músculo bovino batido. Enquanto um profissional distrai o animal de um lado, do outro a veterinária entra na jaula da jaguatirica e faz um rastro de sangue para provocar o olfato do animal, que segue com precisão até achar o picolé de proteínas, que vai garantir que, além de se refrescar, também fique nutrido. Mas, se estamos no zoológico de Goiânia, cadê o urso robinho? Será que ele também ganha picolé? Esse aqui, ó, é o picolé que vai lá para o robinho, é um dos picolés. Aqui a gente tem fibras na cenoura, tem potássio na banana, tem maçã e aqui é caldo de laranja batido com um pouquinho de cenoura. Robinho é pura simpatia e faz questão de vir nos cumprimentar bem de pertinho. Ele é maravilhoso, né? Ele acabou de ganhar esse picolé que a gente mostrou e ele saiu lá da casa dele e eu descobri que o robinho tem um ar-condicionado melhor que o de muita gente. Geralmente as famílias compram de 9 mil BTUs, né? O dele fica lá dentro daquela casa e tem 30 mil BTUs e fica com uma temperatura agradável de menos de 20 graus. E ele gosta de ver que as pessoas estão visitando ele. Tanto que ele saiu, foi lá no picolé, pegou o picolé, brincou e lógico, né? Se refrescou com o picolé e veio aqui até onde a nossa equipe está. É muito amor, né? Para cuidar dele, né? E com esse calor então, acho que ele gostou. Vocês fizeram umas modificações aqui também, né, Rafael? Isso. A gente tem uma preocupação muito grande, né, com relação a todos os animais que estão sob os nossos cuidados. E o robinho, como todos eles, né, a gente tem uma preocupação em função da baixa umidade e da alta temperatura.